Bom, a razão da maioria não ganhar dinheiro é a arrogância, tá? E o que eu ia dizer arrogância? Arrogância é ego, tá? Minha opinião, mas ignorância. O que significa dizer isso, Thiago? Bom, significa dizer o seguinte. O risco está sempre na ignorância, tá? E você não saber. Justamente por não saber, você desconsidera aquilo como risco. E o risco está sempre na ignorância. Como eu falei, o não conhecimento daquela variável. Variável é o importante para o seu desempenho. Pensa o seguinte. Se eu não sei a respeito dos riscos que eu posso incorrer em determinada área, eu estou mais susceptível a ele. Por quê? Se eu não sei, a probabilidade de que ele me pegue desprevenido é muito maior. Se eu sei que o risco pode acontecer e o risco se caracteriza por determinado aspecto, bom, eu posso mitigar, ou seja, diminuir esse risco. Deu para entender? Desde que eu reconheça ela. Então, é muito importante na sua vida ouvir opiniões. Opinião de preferência contra a sua. Por quê? Porque o ego da gente é o seguinte. Nós temos uma opinião formada sobre determinado assunto. Ela é a única verdade. É o meu ego. Se eu ouço algo contrário, eu falo, opa, isso aqui não serve para mim não. Mesmo a outra coisa tendo fundamento, realidade. Então, para se construir saber, na minha opinião, inclusive, uma das razões para as pessoas não ganharem dinheiro é justamente por desconhecerem o risco. Não entenderem. Às vezes, é... Como eu posso dizer? Não é nem uma maldade. É porque a pessoa desconhece mesmo. O justamente esse desconhecer é o que vai te fazer o quê? Vai te fazer perder. Vai te fazer errar. Por isso que eu falei no início do vídeo que arrogância é ego, mas ignorância. Porque se você só aceita, só busca informações que fortalecem o seu ego... Desculpa falar. A única coisa que é certa é a mudança. E a mudança é gerada pelo quê? Pela contradição. Coisas contra o que você acredita. Então, estar aberto, tá? É ser sábio. Entender isso. Então, fique esperto. E pense a respeito do que eu acabei de dizer. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. E que tem um... O professor lá está tocando aqui. Se desculpe, me chamou a atenção. Mas é justamente isso. O que você não sabe te faz perder dinheiro. O que você sabe é o que você faz... Aliás, é o que te faz ganhar dinheiro. Eu sempre penso assim. Até mesmo a questão de aprendizado. Às vezes a gente vai para outra área da nossa vida. Às vezes a gente deixa de fazer uma profissão que a gente já está acostumado com ela. Achando que a outra profissão é uma maravilha. Se você for para outra profissão desde que você ame a outra profissão. Sem problema nenhum. Agora, se você for para outra profissão que você não gosta. Fique esperto. Toma cuidado. E se pergunte. Lembre-se desse vídeo. Ego mais ignorante. Fique esperto. Obrigado.